Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Roman Siones, o supervilão mais cara negra. O mais cara negra surgiu na revista Batman nº 386, de 1985, na qual foi contada a sua história de origem. Roman Siones era o filho de um empresário do ramo de cosméticos, dono da famosa marca Genus Cosmetics, que sofreu quando pequeno uma experiência traumática, ao ser atacado por um animal, o imaginando como uma grande fera. A partir dessa experiência, Roman começou a ver o mundo de outra forma, por já ter encarado a face da morte em sua concepção. E, embora seus pais sempre tivessem achado que ele tinha algum grau de psicopatia, eles ignoraram sua intuição para alçá-lo ao cargo de presidente da Genus Cosmetics. Logo em seus primeiros dias na empresa, Roman conheceu uma modelo chamada Circe, e se apaixonou perdidamente por ela, mesmo sendo advertido por seus pais para parar o relacionamento, porque eles não apoiavam a sua relação. Curiosamente, naquela noite, os pais de Roman seriam assassinados, vítimas de um incêndio criminoso em sua propriedade. Como último descendente dos Siones, Roman decidiu superar o seu pai, criando uma nova linha de maquiagem baseada em pinturas corporais. Seu investimento foi mostrado como um gigantesco fracasso, que quase levou sua empresa para o buraco. Desesperado, ele mandou químicos criarem uma nova linha de produtos, e antes que passasse por todos os rigorosos testes de qualidade, ele decidiu colocá-la imediatamente no mercado, fazendo um imenso sucesso com o público. Porém, como efeito colateral, esse novo produto desfigurava o rosto de seus usuários, derretendo a sua pele. Com essa bomba, mais de 400 pessoas foram afetadas, fazendo a Janus Cosmetic enfrentar uma crise financeira, beirando a falência. Para salvá-la, os acionistas aceitaram vendê-la para as empresas Wayne, e colocaram Lucius Fox como presidente no lugar de Roman, o retirando do cargo. Perdendo seu poder, a vida do personagem ainda viraria de ponta cabeça, quando sua esposa Circe o abandonou, dizendo que não poderia permanecer com um fracassado. Sozinho e furioso, Roman surtou, e foi até o cemitério, culpando seu pai por ser um insucesso. Não conseguindo superá-lo em vida, ele decidiu superá-lo em morte, roubando a tampa de seu caixão, e esculpindo uma nova face, a face da morte, uma máscara negra. Lichando sua empresa, ele leva consigo uma arma, dinheiro e uma coleção pessoal de máscaras, decidindo se tornar um supervilão, e dessa forma, criando a sua própria quadrilha, a Sociedade da Face Falsa, formada por criminosos mascarados que causavam um caos em Gotham. Logo, ele acabou atraindo a atenção do Batman, e começou a investigar nas ruas a identidade do chefe da gangue, e acabou descobrindo com a polícia que pessoas estavam sendo assassinadas com produto das gêneros cosméticas. Ligando estas evidências com o fato de que Roman tinha levado quando desapareceu uma coleção de máscaras, o cruzado em papo usado consegue descobrir a verdade, que o Máscara Negra era, na verdade, o antigo presidente da Genus Cosmetics. Indo até o seu esconderijo, Batman e Robin entram em uma intensa luta contra o Máscara Negra e a Sociedade Falsa, que termina com a dupla dinâmica como vencedora. Não se dando como derrotado, Roman coloca fogo no local e, acidentalmente, acaba tendo a sua máscara fundida ao seu corpo, quando ela derrete em meio às chamas. Mesmo assim, ele é derrotado e é levado pelo Batman direto ao Asilo Arthur. Porém, essa não seria a última vez que veríamos o Máscara Negra, que retornaria a causar o caos em Gotham em outras ocasiões, até finalmente conseguir roubar o status do pinguim como o rei do crime de Gotham. Controlando as operações criminosas, o vilão logo atrai a atenção de Stephanie Brown, a super-heroína salteadora, que destinada a mostrar o Batman sem valor, vai até a localização do Máscara Negra para prendê-lo. Um intenso e árduo combate é travado e termina com Stephanie sendo derrotada, torturada e, por fim, assassinada pelas sádicas mãos do impiedoso Máscara Negra. Aparecendo em algumas mídias, o Máscara Negra está presente na série Gotham, no jogo Batman Arkham Origins e no filme Aves de Rapina de 2020, no qual foi interpretado pelo ator Eon McGregor, sendo o grande vilão a ser enfrentado pela Arlequina e pelas Aves de Rapina. Tanto no filme quanto nos quadrinhos, Siones conta com a ajuda de alguns vilões para serem seus guarda-costas. No filme, ele conta com a ajuda do insano Victor Zess, enquanto nos quadrinhos, ele chegou até mesmo a ser protegido pelo vilão Senhor Frio na minissérie Batman contra o Capuz Vermelho. Mas e você? De todos os vilões que controlaram Gotham como o rei do submundo do crime, qual você achou mais ameaçador? Carmine Falcone, o Pinguim ou o Máscara Negra? Comenta aqui embaixo se você gostou, clica na manófila do YouTube e deixa aquele seu super like, tá bom? Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz vídeos sobre outros vilões do Batman e você pode acessá-los clicando no link que está aparecendo na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho